Oi, gente! Já tem barulho atrás de mim? A dona Lana fazendo uma bagunça, né? Normal, vocês já estão acostumados. Ai, ai, agora ela tá assim, ela não para mais. Hoje é... não, não é domingo. Hoje é segunda-feira, ia dizer que era domingo. Hoje é segunda-feira e hoje é dia de ir pra piscina. Graças a Mayumi, né? Se não fosse ela, ia ficar em casa aqui, no forno, eu e a Lana. Ah, porque hoje tá muito quente também. Hoje vai ter piscina, então. Hoje nós vamos lá pra piscina. Eu não sei se dá pra gravar lá dentro, né? Porque tem um lugar que não pode gravar, né? Não sei porquê, mas tem um lugar que eu não deixo. Assim como tem muitos lugares aqui no Japão que não deixam entrar com tatuagem. Olha o dia lá fora, como é que tá? Deixa eu ver pra vocês. O dia hoje, então, tá bom pra uma piscina, porque tá quente, com sol, mais ou menos sol, né? Tá meio nuvem, mais ou menos nublado, assim, né? Mas tá bom. Eu tô com umas espinhas aqui, não nem notem, porque já tô perto daqueles dias já, então já começa a me pipocar a minha cara. Deixa eu ver o que a dona Lana tá fazendo. Você tá fazendo aí, pegando a minha lixeira. Pegando a minha lixeira do quarto, olha a bagunça do quarto. O quarto tá uma bagunça. E eu tenho que arrumar, só que daqui a pouco a Mayumi já tá aí, então não vai dar tempo de eu ficar arrumando tudo. Aqui também na sala já tá uma bagunça, bagunça da dona Lana, que ela espalha tudo que ela puder, ela espalha. Não deixa nada dentro da caixa de brinquedo, né? Às vezes ela me ajuda a guardar, fala, vamos juntar. Vamos guardar os brinquedos, ela vai lá, coloca um ou dois e sai correndo. Mas o importante é que ela tá aprendendo, né? E tem um cantinho também que ela adora ficar, que é aquele dali, ó. E ela já fez bagunça, que tava tudo bonitinho ali no cantinho, sapato. Ela adora ficar lhe deixando o sapato. Aí eu tenho que tirar ela toda hora. Eu vou tirar ela ali dali agora, porque também é sujeira, né? Sapato, a gente anda na rua e tal. Então ela fica pegando, depois bota a mão na boca, é ruim. Ai, então eu tô esperando a Mayumi agora. Depois eu volto, é... Quando eu estiver junto com ela, a gente grava também. A gente vai gravar provavelmente alguma coisa. Tá bom? Então até mais. Esqueci de mostrar pra vocês as bolsas, né? É um bando de bolsas que eu levo, que não sai com a Lana. Ó, tem a boia dela, que é essa daqui. Que já é velha, na verdade. Eu tirei foto, primeira vez que ela entrou na piscina, eu botei ela nessa boia aqui, né? Então eu vou tirar a foto dela, se eu conseguir, né? Tirar a foto dela lá, na boia da... na piscina. E vou fazer uma montagem com a antiga, pra vocês verem a diferença que ela tá agora. Ela tá aqui, já querendo brincar com a boia dela. E daí, tem a minha bolsa, né? Que o meu amor ganhou pra mim ontem, né? Lindo, maravilhosa. Que é a minha, e a da Lana, que tem mais coisa que a minha, né? Então, como eu tava falando pra vocês, né? Tem a minha bolsa, que linda, maravilhosa. Que o meu amor ganhou pra mim. Daí eu vou aproveitar, vou usar. Não é uma bolsa de piscina, né? Daquelas que dá pra molhar e tal. Só que eu não tenho, né? Bolsa pra piscina. Então, como... Não tenho também... É... Como é que fala? Fundos, né? Pra mim comprar outra, pra mim agora, né? No momento. Então, eu vou levar a minha mesmo, que é de lona, né? E a da Lana, que é de bebê. Que minha mãe deu pra ela quando eu tava grávida ainda, né? Mas aí eu levo um monte de coisa. Levo remédio pra dor de cabeça. Levo leite pra Lana. Eu levo só dois. Porque como ela já tá comendo, ela normalmente come mais do que toma leite. Então, eu levo dois aqui. Tô mostrando. Tem... É... Abri um pacote. Tem um lencinho de mão com álcool, né? Pra limpar. Pra dar lá pra se suje. As mãos. Tem o meu protetor solar aqui. Na verdade, esse daqui eu acho que não dá pra usar porque ele sai na água. Tem que ver o outro onde tá. Tem o protetor solar da Lana também aqui. Que é esse daqui. Aqui eu tenho uma forceirinha de antimosquito, que eu comprei do Hiakuen, bonitinha pra Lana. Antimosquito é... Seria... Como que fala? É... Repelente. Repelente, né? E deixa eu ver aqui nesse bolso aqui. Tem só saquinho de lixo. Papo de lixo. Aqui tem, acho que, fralda da Lana. Fralda descartável. Fralda descartável tem um monte. Que ela faz bastante pipi. Eu já fecho aqui. Aqui dentro já tem um lanchinho pra ela. Que esses... É... Fragadinho de vegetais aqui, né? Pra partir de um ano de idade, mas ela já... Ela come isso aqui ainda. Aí tem a... Deixa eu mostrar assim o que é mais fácil. Aqui é a fralda de piscina. Aí tem coisa de a gente fazer bolinha de sabão, que eu levo sempre. Quando vai a algum lugar assim, que ela gosta. Às vezes dá pra ir no parque e eu coloco. Aqui tem os documentos dela, tipo cartão de saúde, seguro de saúde, essas coisas assim. Hum... Esse aqui é um suporte pra eu botar uma caixinha de suquinho. Que ele abre. Só que agora ele tá travado. Mas ele abre assim, aí dá pra segurar dos dois lados e tal. Caixinha pequenininha, né? De suquinho. Aí tem água quente, água gelada. Aí tem a... Tem o biquininho dela, toalhinha dela. Tem meu pau de selfie aqui, caso eu queira usar. E é só na bolsa da lana, né? Parece um monte de coisa, na verdade. Ah, e tem também, né? Toalhinha pra limpar a boca. Tem... Toalhinha pra limpar a mão. E tem... Embabador. Não esqueci de nada. Aí tem aqui nesse daqui, na minha, tem minha toalha. Pra vocês. Aí tem minha toalha aqui. Rosa, com meu biquíni, tudo rolado aqui. Tem um perfuminho, né? Uma escovinha de cabelo pequenininha. Tem minha vitamina pro cabelo, porque vai usar muito cloro na cabeça hoje. Então, né? Aí aqui tem... Coisinhas assim... Deixa eu ver, vou mostrar pra vocês. Documentos, né? Uma carteirinha de deficiente da lana, né? Que é essa daqui, que mudou agora. Essa daqui, com a carinha dela ali. Fazendo bico. Aí aqui dentro já são... Cardenetas do banco. Minha, ou minhas. Uma da lana, uma é minha. Essa daqui. Ela tem conta também, a conta dela. Então, tem uma minha, uma dela. Cardeneta do banco é tipo pra colocar quanto tem na conta, assim, sabe? Aqui tem a do Hideki, tem... Eu vou mostrar uma minha aqui, ó. Que eu não uso. Mais ou menos como que é essa daqui, ó. É assim, é minha, ó. E por dentro daí... Deixa eu ver que parte eu posso mostrar pra vocês aqui, que dá pra explicar. Por exemplo, aqui, ó. Essa parte aqui. Ela é assim, né? Aí aqui, passa lá na máquina, né? De tirar dinheiro, máquina normal, né? Um caixa eletrônico. E daí aqui vai aparecer quanto que tem aqui, onde tá a rosa ali, sabe? Essa listra rosa grande aí. Aparece quanto tem de dinheiro na conta e tal. Pra quem guarda o dinheiro, né? Na conta. Daí fica... Essa daqui é uma velha minha, que eu não uso mais. Então, por isso que eu tô mostrando. Mas eu não jogo fora também. E daí tem meu passaporte aqui dentro também, que eu levo, né? Também pra tudo que lugar. Tem o meu carimbo com o meu sobrenome, que aqui usa bastante, né? Não vai dar pra ver porque tá virado. Mas aqui fica o meu carimbo pra usar, né? Documentos, essas coisas. Eu sempre levo pra não ficar tirando tudo do lugar. Porque depois... Eu não sei onde tá as coisas, né? Então eu prefiro deixar tudo certinho sempre na mesma bolsinha. E é isso. Aqui só tem umas cardenetas do Riddick também, que eu carrego tudo junto. É difícil eu perder. Eu sou uma pessoa que é difícil de perder minhas coisas. Eu sou muito preocupada com as minhas coisas. Então... Tô sempre de olho. Eu não consigo perder minhas coisas. Aqui no Japão também é difícil roubarem a gente, né? Então não fico tão preocupada assim nessa parte. E tem também... Lógico, né? Moedinhas. Porque senão não tem como entrar na piscina. Que paga, né? E tem a minha chave de casão. Com o meu bichinho bonitinho. Foi o primeiro que o Riddick tirou pra mim na aquilinha. Quando eu tava aqui com ele. No Japão. O Riddick tira... Ele sabe tirar as coisinhas na maquininha. É bem legal de ver ele jogando. Dependendo do... Dependendo da maquininha. Às vezes... Do jeito que tá, né? O brinde lá. Pra cair. Às vezes não cai. Então tem que tomar cuidado com isso. Então ele olha assim. Aí ele vê se não der. Ele não joga. Ou se ele começa a tirar duas, três vezes. E vê que vai gastar demais. E ele já para. Entendeu? Tem que saber parar. Porque senão gasta muito nessas maquininhas. Então depois eu volto. Tá bom? Tchau. Tchau, Alana. Tchau, filha. Dá tchau. Filha, dá tchau. Sentada no meu teclado. Maravilha. Agora que eu vi. Tchau. Tchau. Bem, agora já estamos aqui. Vamos pra piscina. Mayumi, não foge. A Mayumi. O marido dela. E a Alana. E eu. E a gente vai lá na piscina agora. Não sei se vai dar pra gravar lá. Mas se eu der pra gravar um pedacinho escondidinho, eu gravo pra vocês, tá? Tô aqui no estacionamento. Até mais. Tchau. Tchau. Filha. Lana. Agora já pode voltar. Aê, então. Lana. Onde é que tu vai? Olha lá, vamos lá na piscina? Lana. 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 Yeah. τα Tchau. Ai. They can't wait, let's let them wait Under the covers Wait for me Wait for me Ready, set, stay Ready, set, don't go away Ready, set, stay forever Stay, stay, stay Ready, set, stay Ready, set, love me all day Stay forever Stay, stay, stay Stay, stay, stay